Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você tem dificuldade em montar e organizar as referências do seu trabalho, aqui eu vou sanar todas as suas dúvidas. Este é o terceiro vídeo de uma série de 16 vídeos explicando e mostrando passo a passo como montar as suas referências. Então, fique ligado, já deixe o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. E, é claro, se tiver qualquer dúvida, escreva. Neste vídeo vamos falar sobre monografia, especificamente sobre trabalhos acadêmicos, como referenciar TCCs, dissertações e teses. A parte que envolve os livros estão no segundo vídeo da série. Ah, e não se esqueça de ver o primeiro vídeo, pois há particularidades que se repetem em todos os outros vídeos, e eu gravei todas essas particularidades em um só, justamente para que você não fique perdendo tempo. Lembrando que este formato de organização das referências estão de acordo com a NBR 6023 de 2002. Bom, muitas vezes nós utilizamos outros TCCs, TCCs de graduação, especialização, dissertações, teses. Neste caso, como que nós vamos referenciar? Vamos, então, aos exemplos. Vamos lá. Os elementos essenciais são Autor, o título, o subtítulo, se houver, a data, que é o ano de depósito, o número de folhas ou volumes, a categoria, que é o grau e a área de concentração, a unidade onde foi defendida, o local, a data, que é o ano da defesa. Nem sempre o ano de depósito é o mesmo ano da defesa. Então, observe este primeiro exemplo, que segue exatamente aquilo que foi dito. O nome do autor, o título, o subtítulo, seguido do ano do depósito, a quantidade de folhas, a modalidade do trabalho, o local, a cidade e o ano da defesa. Um segundo exemplo, em que nós temos aqui três autores, seguem-se as mesmas informações. Neste outro exemplo, é um trabalho de conclusão de curso de uma especialização. Então, você coloca lá a categoria, que é a monografia, a especialização, neste exemplo, em gestão ambiental. Agora, seguindo um exemplo de uma dissertação de mestrado. E logo adiante, a tese, uma tese de doutorado. Então, neste caso aqui, ao invés de colocar a quantidade de folhas, como é uma tese apresentada em dois volumes, então você cita a quantidade de volumes. Bem, se você fizer uso dos trabalhos em meio eletrônico, assim como eu expliquei no vídeo sobre como pesquisar referências na internet, aí você vai acrescentar o endereço, onde que você localizou, assim como está nestes dois exemplos aqui. Então, segue-se as mesmas informações, e logo após vem o disponível em, e quando que você fez o acesso. Bom, essas são as orientações para a categoria monografia. Tanto os livros que foram apresentados no vídeo 2, quanto a produção acadêmica apresentada aqui neste vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, escreva. Escreva também se você gostou, se não gostou, se tem alguma sugestão. Isso é muito importante para que eu continue produzindo vídeos que possam realmente te ajudar. Não se esqueça novamente de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos para ajudar o canal, e no próximo vídeo da série de referências bibliográficas, eu vou tratar da publicação periódica sobre os artigos científicos. Um forte abraço e até o próximo.